Música Olha isso! Que show! Virou uma camona! Maravilhosa! Sensacional! Ficou amoso! Estrutura italiana, a gente está importando e fazendo no seu sofá, ficou show! E está fazendo um grande sucesso, né? Porque você já mostrou, ele está vendendo bem? Super bem! Quem está gostando muito são os arquitetos processuais de decoração Porque quando você consegue colocar um ambiente, um quarto que você tem de hóspede Para não ficar desarrumado, você coloca esse sofá Sofá retinho, sofá elegante E em segundos você tem uma cama arrumada Legal! Praticidade, beleza, bom gosto, elegância, tudo no sofá Qualidade, tecnologia E preço bom! Claro que o preço dele não é compatível com um sofá com a cama normal Não, eu sei, mas é preço especial Pelo que ele oferece, ele vale muito Principalmente até o final do mês, né? Tem que correr para cá Você pode encomendar esse sofá com a cama para o final do ano Até o final do mês eu consigo entregar para você para o final do ano Outras cores também? Outras cores, pega um catálogo de tecido enorme Você vai escolher sempre Tecido da Quaker Americano, fantástico, muito legal Olha a qualidade, gente, não pode perder de jeito nenhum Vem para cá, venha conversar com o Marco, venha conversar com a sua equipe Eu sei que você vai fechar um bom negócio Vai colocar um produto de qualidade aí na sua casa Sua casa vai ficar muito bem decorada, linda, maravilhosa Com preço bom também É muito especial Isso aí Piccolo Bruto, Augusto 377 1.501, telefone 377-1400 Não esqueça que o final do mês é bazar Vem, 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 Piccolo Bruto Tchau